Santa Catarina, terra amada pra viver Hoje estamos no Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, em Atalanta. É uma pequena joia da Mata Atlântica no nosso município. Eu defendo a criação de pelo menos uma unidade de conservação em cada município catarinense, porque isso significa bem-estar, saúde para toda a população. Vem comigo, no dia 7 de outubro, vote Miriam Prornov para o Senado Federal, número 181.